Estamos aqui na escola Francisco Sá. Estamos com o secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Mauro Filho. O governador Camilo decidiu criar um programa chamado Sinalize, onde ele convenia com todos os municípios e executa, dependendo do porte do município, esse volume. Até 20 mil de habitantes, 10 mil metros quadrados, acima disso 20 mil metros quadrados, e em 12 municípios especificamente, 30 mil metros quadrados. Portanto, é uma oportunidade de um Estado que, dos 27, o Estado do Ceará é hoje o Estado que tem o maior volume de investimento em todo o país. Se o Rio Grande do Sul quiser fazer uma obra, ele não tem dinheiro para fazer. Se Minas Gerais quer fazer uma obra, não tem recurso para fazer. Rio de Janeiro, eu não vou falar, porque o povo de Pentecoste, o povo da região, o povo cearense, sabe muito bem o caos que está aquele Estado que não somente não faz investimentos, não paga fornecedores e não paga também os seus servidores. No Ceará, não. No Ceará, nós estamos prontos. Eu estou há 12 anos como secretário da Fazenda, 8 na gestão do governador CID, 4 agora, 3 anos e meio na gestão do governador Camilo, e hoje o Ceará está apto para fazer as obras em todas as áreas. Você vai dar educação à estrada, do abastecimento d'água, à saúde, enfim, é realmente um investimento muito profundo para fazer o Ceará crescer. O programa Raio da Polícia Militar, ele foi inicialmente criado para todas as cidades acima de 50 mil habitantes. Então, o Estado, ele vem treinando os policiais, já que novos policiais estão sendo formados e somente o Ceará. Vou repetir, nem o Estado de São Paulo consegue trazer para dentro do seu quadro efetivo aproximadamente 9 mil novos policiais militares, inspetores, escrivãs, delegados, agentes pressionais. Então, esse povo, muitos deles estão sendo treinados para compor a base do raio. Porque em cada município que chega, são 32 novos policiais, é uma viatura nova, são cinco motos, novos equipamentos, são as câmaras de vídeo... Tudo isso vem para Pentecostes. Agora o Estado, esse é o segundo estágio. Agora, como o sucesso do raio foi muito grande, nós estamos analisando agora, e isso o governador já disse para a Polícia Militar que começasse a se preparar para isso, nós vamos agora reduzir de 50 mil para 30 mil. Então, todo município que tiver entre 30 e 50, o Estado do Ceará agora vai começar a contratar os novos policiais, talvez tenha que fazer um novo concurso para mais 3 mil, vai ter que comprar novas motos, vai ter que comprar novos equipamentos, revólveres, fardamentos, enfim, exatamente para poder fazer chegar nesses municípios esse avanço que com certeza é muito forte, e isso independente do investimento em inteligência que ele está fazendo, independente do investimento em novas viaturas para o município, Pentecostes, por exemplo, vai receber duas novas viaturas para cá, enfim, ele é um programa que reforça a estrutura policial existente nos municípios. Um programa chamado ProCidadania, que era um convênio nosso com o município, criava o município, criava a guarda municipal, hoje vários criaram, o Estado entrava com a viatura, o Estado entrava com o treinamento, e o município ficava, portanto, responsável pela gestão. Isso teve um sucesso muito forte no início, depois nós percebemos que alguns municípios foram relaxando dentro desse programa. Volta agora uma nova demanda para que o Estado pense em um outro programa, tendo como base a própria guarda municipal, o Estado pode até entrar com estrutura, com treinamento, com um oficial para poder fazer, vamos dizer assim, a gerência desse novo processo. Então, nesse momento que nós estamos conversando, o Estado está desenhando um novo projeto, um pouco diferente desse Cidadania, que teve muito êxito, mas que, infelizmente, em função da, eu diria, desplicência de alguns municípios, ele acabou não acontecendo mais, mas vamos reativá-lo, se Deus quiser.